Rapaziada, finalmente aconteceu um encontro aqui, Hongzinha aqui que acompanha as lives, sabe? Hong contra Jefferson23 na ranqueada. Jefferson deu gosto, provavelmente está assistindo a live, mas dá nada não. Que vence o melhor Hong que as suas 96 estrelas. Oi? Não vai botar não? Botar o que, moleque? A tele anti-ghost? Tá em choque do Jefferson23? Não, Zé, é que você não quer ganhar, ué. Você está em choque? Eu acho que o Jefferson tem mentalidade pra... Vai vir aqui na sua esquerda, eu acho, tentar de puxar, vamos ver. Calma aí, calma aí, aqui é só caltecnica a cola. Que isso, sabe muito. Está sabendo demais. Branco flash, rapaziada. Parei o revitalizar dele. Jefferson23. Boa. Quanto aqui, cuidado, cuidado, cuidado. Eita. Salta o meu Akai. Olha a vida dos mano aqui. Oh, ele já sabia que ele ia morrer, mas ele quis tentar. Bom, tá bom. É, do que o Jefferson23 está de nana? Eita, não está enfrentando mobília na mídia. Morrer. Morreu não, Hong. Enquanto existir, eu já te prevencerá. Porque nós somos iguais. Cola, dá uma barrigada aqui no... Por favor. Só pra limpar logo pra ir base? Pode bater. Tá aqui base com o cara. Você vai perder gold. Não vou, você está de máscara, seu cabaço. Não, mas quando você mata o mini, você ganha mais gold, cara. Acho que não. Mesmo você finalizando, vem pra mim. Mesma coisa que o jungle finalizava em todo gold pra mim. Não. Se você não matar o mini, você vai ganhar um tanto. Se você matar, você ganha mais. Vai por mim, Colin. Eita, beleza? O que está acontecendo aí, minha troca? Todo mundo ali no top lane. Estou indo aí, Hong. Não, não dá nada aí. No top não tem ninguém. Está todo mundo aqui em cima. Não, ia na tartaruga ajudar o homem, né, filho? Não tem jeito. Sumiu a nana. Meu Deus, essa mensagem desapareceu. Cuidado. O inimigo desapareceu. Calma, Jefferson, dois, três. Tenho medo. Nossa, vamos cobrar aqui, ô. Ah, legal. O rejinho morreu. Segura pra um. Bate não, bate não. Segura pra um, ó. Tadinha. Ah, mas nessa velocidade dela... Nossa, desculpa. Ele não deu paciência, não. Não deu paciência, não, irmão. Desculpa. Nossa senhora. Deixa eu ir na frente, cara. Fica andando assim, não. Ó o Zilong aqui atrás. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, menino. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, aí você me quebra, né, patrão. Vou puxar o mídia, cuidado aí. E aí, Thiago, beleza? Como você tá? Eu tô na paz de Deus. E você, mano? Como que você tá? Eu tô na paz de Deus, cara. Dá uns tampinhos aqui, Hong. Dunquei a torre pra você. Nossa, eu sou muito seu herói. Ih, rapaz. Hum, queria tentar puxar ele pra torre. Tá bom. Cuidado aí, Hong. Tô sem, mano. O que que eu faço aqui mesmo, Cola? Que eu esqueci. Não é cetro, não, né? Não, é o negócio de queimação lá, a varinha. A nova varinha, já? É. Deixa eu crer, então. Tudo bem, já entendi. O que é que você está mandando? E aí, Jão, beleza, cara? Ah, mano. Tá de boa aí, né, Hong? Na medida do possível. Quero dar esse top aqui, cara. Terrellite vai ficar gigante. Quero ver quem que vai matar ele quando ele fica forte. Ah, amigão. Odetezinha celestial. Pô, o Franco tá vindo muito atrás de mim, velho. A Nana tá embaixo e o Franco gastou-te. Socorro! Socorro! Ah! Socorro! Cola! Não vou aguentar! Ah, eu sei! Calma aí! Eu estou enganando o bobo na casca do ovo, cara. Caraca, moleque! Tadá, tadá! Caraca, rapaz, eles estão com 10 abates, velho. Olha essa One-One, cara. Jamba, Saitama, quer ir na gold, cara. Não, o Franco tá aqui em cima da One-One. RON! Vamos levar um mid. Sem oit. Ainda não. Bom, depois eu experimento. Bom. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Não, tá bem. Depois eu fecho. Boa noite, filho. Oh, oh, oh! Jefferson, dois, três, utilizou o ultimate aqui embaixo. Cara, ninguém vai ajudar a gente, cara, aqui. Então, wrong, wrong, wrong. Só ganka abaixo, velho. Ganka abaixo. Ah, cara. Só tá eu aqui em cima. Vocês estão perdendo o rotatório. Estou caçando o outro da hora. Ah, nós levou o bot. Espera aí, amiga. E aí? Liga com o wrong, não. Comigo. Olha lá, o wrong, ele tem que estar em objetivo, velho. Tentar em objetivo e, olha lá, os objetivos principais caindo ali, a torre lá do top. Pô, Julio, mas aí, Franco ult. Tem que levar a torre do mid, cara. Tem. Olha, se tivesse algum que comia aqui, que levava, cair. As vezes, sinto falta das sortas de marcha a duas, né? Ah, cheio. Paulo, você vai morrer? Vai ter gente aí, vai ter gente aí. Vai ter gente aí. Vem pra mim. O Franco te ajudou muito agora, size. Sim, cara. É, louco. Não vai atrás, não. Tem medo não, filho. Não, me escuta. Eu tô te ouvindo, cola, geme, meu nome. Tô brincando, tô indo aí, garoto. Bora. A luna já vai estar aqui, cara. Essa pt tava tão delicinha com o Leo. E? Eu era de leomar, tipo. Ah, boa pra fazer de leonas. Boa, 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 moleque. Ah, calma aí. Calma aí. Aí deixar o homem pegar, neutralizar o rei, não tem jeito. Bora, bora. É isso, fi. Boa. Agora o comente caiu, as coisas vão ficar mais fáceis. Aqui tu flash. Tô treinando você, rapaz. Ele tá me treinando, cara? Mas eu não tenho um cérebro. Vem pra conta do Adra ficou burro. Sim, é contagioso. Pode até ser engraçado pra você, mas eu quero decidir o meu próprio destino. Cuidado. Acho franco. Aqui, ó. Vê aquele aqui embaixo. Bora, bora, bora. Pique, 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 pique. É, nossa. A justiça está servida. Eu tive que fazer isso. Vocês foram muito na frente, cara. Ah, ah, o Paki tá aqui. Você vai me avisando com quanto que falta pra saúde. Eu vou te contra já. Morrei por aqui. Não conte a ninguém que eu não sei sarrar. Não, não. Ai, ai, ai. Uh, não deu pra mim. Você se torna aquilo que acredita. Revelou alguém, hein? Revelou um amigão aí. Esse gordo, velho. E aquele leopantinho aí. Não cabe na voz. Eita, eita, eita. Comando o umbigo, sinal de perigo. Prende, prende, cola, prende. Puta. Calma, filhote. Você é louco? Ô, co... Aí, ó. Cara, tem que tomar cuidado porque ele ia pular em mim, velho. Eu sabia que ele ia. Mas eu tinha pra edificar. E eu posso saber? Tu nos comunica? Calma aí, ó. Bora. Tô no Lorde, vai long. Tô telante. Tô telante. Tô telante. É seu momento. Ih, reiniciado. Você foi beitado. O Franco tá nessa moita aqui. Eita, o Franco tá subindo lá no raio agora. Não, não, não. Vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não. Tá aqui comigo. Fica aqui comigo. Tá aqui comigo. Tô indo. Calma. Meu personagem não corre. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus, o Hong roubou. Como assim? Socorro. Tá, tá bom. Eu fui, paguei a conta, mas vai, One One. Vai, One One. Você consegue. Olha a vida, olha a vida. Vai, One One. Uma habilidade, uma habilidade. Primeira build. Não, não. Fala nela. Que isso? Ainda saiu com vida, velho. Fala do Saitama. O Saitama. O Saitama tá na merda. Não tá que posso que atravessa aí, o Saitama. Confia. Eu deixava morrer só de... A buga foi lá ainda, acho que dava, não, não dava. Corre, 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 mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Ele quer tentar, ele quer tentar. Mete o pé. Percei um pouco a torre, hein? Não sei se faz o resto. Sim, sim, Jubis. Vazou. Espera o... Chega aqui mais perto. Cuidado com sua mãe, tem o Franco. Vai dar um puxão. Sem flash, tá, mano? Eu tô muito dependente de você. Tá. Dá pra puxar aqui ou não, rápido? Não, não. Puxa não. Eita, o que eu tô fazendo? Ah, coisa que tá lá. Aqui ou não. Fica atrás de mim, fica atrás de mim. Ah, seu danadinho. Pô, nem um café. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Se Deus quiser lá, o Coisa vai matá-la. Odete! Vai dar bom lá. Rapaz, olha esse personagem aqui, Cola. O que você me diz? Ah, não. Isso é, é Atos, Atos, Mais 18? E o que nós fazemos agora, amigo? Deixa ele estar limpando a, 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 a merda da lane. É porque ele tá na live, né, mano? Esqueceu esse detalhe. Eita, eu tenho causa de querer. Ah, não aguento. Ó, os longues sozinhos lá. Ó, você tem que aproveitar esses caras quando tá sozinhos assim, ó, pra matar. O Franco gastou purple. Ó, tô aqui com o cara, ó, cadê? O Franco gastou purple. Cadê, cadê o time aqui? Tamo chegando, tamo chegando. Vou usar meu flash pra matar, mano. Ó, agora sai, sai, sai. Para o It, mete o pé. É. That's the purple. Homem, questão... Ah, tá, volta em 21, né, ó. Ixi, exatamente, amigão. Então você é bom pra ficar... Pionando. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus. O Jefferson, você perdeu esse... Mas tipo, Jefferson... Jefferson, você é um bosta, você é um bosta. O Jefferson é melhor que você, cara. Tomou bem jogado do Jefferson. Ah! Eu acho que eu já tomei umas duas vezes. Cara, você deu motivo pro Jefferson falar de você, velho. Eu acho que é o que é ganhar assim, o Lorde. Nossa, o Lorde vai vir lá pelo top. Vem aqui, sobe, 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 sobe. Alguém vai ver. Parece que eles patam então, se eu avessar a rua. É, cara, o Jefferson tá positivo. Isso que me... Eu não sei porque esse Rayabusa não... Negativou ele ainda. Pegou, pegou? Pegou um 5, mano, se pá. Perda a passiva, né, ele? Vocês poderiam avisar que eu vou perder a passiva pra mim, tá bom? Obrigado. Nossa, que linda. Ai, mas mesmo assim... Vai, Hong. Você é pica. Por que você não usou isso? Eu vou te palipar rápido. O que que você fez? Eu vou sair daqui já. Tá maluco? O melhor acontece de surpresa. Fala pra nós, Hong. Por que você não tá focando o Jefferson 123, que está positivo e vive falando de você na live? Filho, você acha que eu sou rancoroso? Sim. Se fosse contra cara bom, eu focava, mas não é? Ah, para. Moleque tá positivo. É um robô Lorde de você. Você tem que reconhecer que o cara foi bom. Vem aqui, gol. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Talvez o amigo mereça um reconhecimento. Eita. Oh, cancelaram minha ult. Tá bom, flash do pranque. Vai ficar só flash. Não lhe pergunte, porque é um mago somente. Espera aí lá. É, vai precisar um pouquinho para limpar, para a gente fazer Lorde. Essa espada é um presente. Jefferson rainha, Hong danadinha. Ah, nadinha. Sai dessa moita aí. Sai dessa moita aí. Sai. Vem nessa aqui, ó. Vem nessa aqui. Não quer. Porque eles vão dar visão dali. Ah, meu Deus do céu. 151. Fica aí, gol. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ah. Ah. Acaba aqui atrás. Paquito. Deixa do Paquito. Maníaco. O Bárbaro lá no bote. Por isso é sem me diga que é GG. Não aguenta pra lá. Quem é o mais forte? Javier Celestial. Vai, filhão. Não quer. Vamos tentar dar GG rápido agora? Confirmado. Jefferson23 fez o honk de danadinha. É verdade, eu concordo. Danadinha do Jefferson123. Ih, peguei rápido. E Jefferson ouro. Rapaziada do chat, uma salma de palmas aí pro nosso mano Jefferson, que conseguiu desempenhar bem contra a trio, jogando solo e nível melhor que o honk. Parabéns, Jefferson. Temos meu veredito. Por um ponto, honk? 0.1 ponto? Temos o veredito. Jefferson é uma máquina. Aqui na... E aí